Fala galera, beleza? Então, hoje eu vim mostrar pra vocês Eu fiz aqui um Um pinteirinho Água e comida pra eles A gente coloca eles franguinhos Pra comer um pouco dessa Dessa canjiquinha que ela tá bem vitaminada Aqui ele tá precisando de uma vitamina Ó Todo na telinha Fina Isso aqui é a porta dele aqui Eu fiz a porta dele aqui E agora eu vou descer a Portinha que começou a tirar ontem Só que os pofins já tá meio Inquieto, ó Pulando pra fora dela Pra não correr o risco deles pular no chão Eu vou descer ela E os outros ovos Eu vou pôr Na outra galinha aqui Pra poder terminar de tirar Eu vou levar eles lá Já tirou cinco que estão aqui, ó Cinco pintinhos Aqui tem quatro Tô com fome Ó Doido pra comer Vou tirar ela E agora eu vou levar o último Aqui, ó O outro franginho saiu Só esse ovo aqui que bicou até agora Esses outros aqui Parece que ainda não tá na hora de tirar Eu vou colocar eles Vou colocar eles nessa galinha daqui E esse que tá tirando Eu vou colocar aqui na pretona Daquelas duas Daquelas duas Que eu coloquei pra chocar Só Me mandou Dezesseis ovos Dezesseis ovos que vingaram Tá tudo nessa daqui agora Aí eu coloquei Os ovos pra saber se está galado Aqui nessa daqui E esses outros aqui Pra saber se está galado também Mas a maioria não está galado Só tem um pouco galado E fora elas Eu coloquei Essa branca aqui Pra chocar E Essa preta Aqui Mas bem provavelmente Vou deixar em uma galinha só Alguma galinha entrou aqui Que quebrou o ovo dela O ovo quebrado Alguma galinha vai botar aqui Quebrou o ovo dela Mas provavelmente Vou deixar só nenhuma Porque Provavelmente não está todos galados E é isso aí Se você gostou do vídeo Já deixe seu like Já se inscreve no canal Clique no sininho Para ativar as notificações Deixe seu comentário E E até o próximo vídeo Mais antes Vou mostrar aqui Para vocês Mais um pouco Dos pintinhos Já ensinando eles a comer Pelo menos que eles já estão sabendo comer direitinho Olha o detalhe desse aqui Nas costas Detalhe bonito E é isso aí Até o próximo vídeo